A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh...た quem é que tem? Bom dia, Sr. Nova. Estive pensando sobre a vinda de Renhard para aca Sim? É mesmo emocionante nossa? Acho que serio emocionante demais Na verdade eu acho que uma boa ideia Viu uma fotografia no journal desta manhã de Renhard em Paris E...lamenta não estar com ele itaram nem um pouco Sabe, os Renhardnes neste mundo passam pela vida correndo atrás de algo que provavelmente deixaram para atras E o resto de nós, senhor, o que acha? O resto de nós nos movemos em um ritmo um pouco mais lento, mas pelo menos temos tempo para saber onde estamos. O senhor sabe que eu gosto bastante de onde estou. Sabe, eu também. Bem, e se o senhor chegar a terminar aquela novela, senhor Novak? Gostaria de lê-la. Vai ler, senhor, Beni. Não tenha medo. Vai ler. Obrigado.